Aí quando eu saí, saiu um rapazinho atrás de mim, aí foi, seja o cordeiro, já que quase chegou um lado, ô, o que é que é? Ele disse, eu vou dizer uma coisa, mas eu era para andar chorando, não era para eu perguntar, eu disse, por que morreu seu pai ou sua mãe ou algum da família? Ele disse, não, foi porque eu estou com a cidade todinha, mas nunca me deu nada, quando foi essa semana, me deu uma moto e outro tomaram. Ele passava na frente do lado de casa, pinando, agora eu só não conhecia ele, não conhecia. Aí foi, o carro chegou e disse, ei, faz um moto desenho aí agora, faz um verso aí com ele. Aí eu fiz, e o João tomaram minha moto, um presente que o pai lhe deu, eu disse, também que o senhor andava pinando com o cara de quem bebeu, aí o povo comenta, muito melhor a jumenta, nem pina, nem tem pneu. Valeu, João Cordeiro, poeta.